Vou falar agora um pouco sobre deslocamentos, em japonês a gente chama de shintai Para o exame de faixa, você cobra só dois tipos de deslocamento, que são os que são mais comuns Vai ser o ayumi-ashi e o tsugi-ashi, tá bom? Bom, para começar aqui, quando você vai começar a movimentação, sempre você mantém a postura de shi zentai Vou demonstrar primeiro a yumi-ashi, as duas formas de movimentação você tem que fazer com os pés deslizando sobre o tatame Você não deve erguer o pé quando caminha, erguer os pés A ponta do pé também, não levante os dedos para se movimentar Então, a ponta do pé e os dedos sempre vai rente ao chão, tá bom? Então, sempre deslizando o pé sobre o tatame, tá bom? Então, eu vou demonstrar a yumi-ashi primeiro Então, o sensei pede no exame de faixa, demonstrem a yumi-ashi Demonstrem o tsugi-ashi Tá? Tem o ayumi-ashi Você demonstra de frente e de costa Tá? Tsugi-ashi também E quando estiver movimentando, essa abertura dos pés se mantém a mesma sempre Tá? Não feche as pernas quando estiver caminhando A ponta das mãos, você não pode... não deve, né? Ficar balançando os braços, né? Então, a medida do possível, aqui perto da perna, tá bom? Não precisa andar duro igual o robô, né? Mas, pelo menos a ponta dos dedos levemente, né? Tocando as pernas, tá? Então, eu vou demonstrar primeiro a yumi-ashi, tá? De frente Pra voltar Pra voltar Aqui Então, da mesma forma, quando você caminhar, então, começa com a esquerda Quando parar, então, volta com a perna direita Ok? Esse daqui é o ayumi-ashi Vou demonstrar agora o tsugi-ashi, tá? Tsugi-ashi No tsugi-ashi, o pé que vem atrás não deve ultrapassar o da frente Não deve ficar na mesma, né? Na mesma linha do pé da frente E muito menos ultrapassar, tá? Ele vai ficar mais ou menos, né? No limite aqui, no meio do pé que está na frente E mais ou menos até aqui Daqui pra trás, tá? Então Se você faz uma pegada de direito, por exemplo Você vai fazer Miguiku Mikata, por exemplo, né? Então você vai começar a andar com o pé direito Tá bom? Se você vai para a frente, tá? Então Aqui, ó Né? Só que Aqui você vai demonstrar, não precisa fazer pegada Então as mãos também aqui E demonstra com o pé direito primeiro Tá? Você vai ter que demonstrar dos dois lados Primeiro direita, né? Então Avança O outro pé bem atraso Aí um detalhe Você não deve Fechar as pernas quando está movimentando Tá? Nessa mesma abertura Né? Xen Tai Você caminha Tá? A tendência, né? É você ir fechando a perna Né? Você não deve fazer isso Tá bom? Então quando fizer Assim Mantenha a abertura das pernas e movimento Tá? Quando for recuar Se você pegou de direita Então a perna esquerda Recua É mais ou menos o que eu expliquei Quando você se desloca É... Movimentando Segurando Né? Juntamente com Algum colega de treino Se você segurou de direita Se você segurou de direita Então via de ré Se você vai empurrar o adversário Então começa com a perna direita E a mão da bola empurra Né? Empurra Né? Ah! Você vai recuar então Mão da manga Puxa Né? E recua Tá bom? Então quando você fizer De direita Faça de esquerda Imagina que você segurou de esquerda Então Pé esquerda, né? Quando recuar então Direita Tá bom? Acho que deu pra Pra ver bem, né? Vou demonstrar de lado Pra você ver de lado também É... Ayumi Ashi Lê Tui?" Tui 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 Tá bom? São as formas de deslocamento Shintai